Oi gente, boa noite, meu nome é Irineu, eu sou mais um aluno do curso de guitarra completa do professor Daniel Chermon. Eu ganhei esse curso no dia dos pais, né, e eu que toco percussão e também passei do 5.0, eu pensei que ia ser difícil, né, atrilhar nesses caminhos das cordas, mas com a didática do professor Daniel, que é um curso sem enrolação, é um professor presente, né, eu apesar de morar em Vitória do Espírito Santo, mas parece que o professor está na sala da minha casa, né, me ensinando. A didática é incrível, sem enrolação, é um curso completo, porque ensina desde segurar a palheta até trilhar pelos caminhos das cordas, igual eu, desde o básico, né, do iniciante até o avançado, e é um curso sem enrolação, porque a didática é incrível, o professor é muito paciente, ele não é só um professor, é um amigo, porque nesse curso de guitarra completa, ele ensina como ser também amigo, né, como os amigos que eu adquiri através desse curso, né, tenho muitos, e os alunos também, um, dão força para o outro, então, forma uma família, por isso que é um curso de guitarra completa, por isso que eu digo, é um curso que eu confio, eu recomendo, né, curso de guitarra completa, e sempre com aquela didática, sem pular os módulos, etapa por etapa, sem enrolação, com muita calma, então, a didática do professor é essa, sem pular módulos, né, etapa por etapa, e o curso que eu recomendo, vamos dominar as cordas, curso de guitarra completa, valeu?